Esse seu jeito me alucina Desperta meu desejo e inflama minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses seus olhos me decoram Como se fosse a madrugada Me cobrindo com seu manto E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto Com o que sinto Com o seu manto E eu me envolvo de pecado E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto 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 Que eu noutra Eu ainda tenho Mas eu se instalava Se lado Eu ainda tenho Essa vida L normally Eu também Eu também Eu tinha